Olá, tudo bem? Finalmente te vejo aí desse lado. O meu nome é Filipe Alves e hoje vou dar algumas dicas, 7, para ser preciso, 7 dicas para trabalhar em casa. No entanto, se porventura deixei alguma coisa de lado, se tu fazes e tens um ritual que eu não referi, pá, não tenhas medo. Deixa nos comentários o teu ritual, deixa nos comentários aquilo que costumas fazer quando trabalhas em casa. Vai certamente ajudar outras pessoas e outras pessoas podem não saber e ao verem este vídeo vão ver os comentários porque se ainda não viram os comentários desta hora devem estar a fazer scroll para ver os comentários e aí vão encontrar a tua ideia e aquilo que tu costumas fazer para ajudar o teu dia-a-dia. Mas vamos, vamos falar de trabalhar em casa, que não é fácil, não é nada fácil. As pessoas pensam que é relaxar e tal, trabalhar aqui, não tem nada a fazer, trabalho de pijama, nunca trabalho de pijama. Já lá vamos. Any way, trabalhar em casa não é fácil, tens de ter um ritmo alucinante, ter a certeza que tens ética de trabalho e acima de tudo rigor contigo mesmo. Por isso vou te dar aqui algumas dicas que me ajudaram bastante. Já há 8 anos que eu trabalho em casa e acredito que não foi fácil no início, por isso que ainda a mim me tivessem dito isto, se calhar também não pesquisei, mas se tivessem dito isto na altura que eu comecei. Vamos só lá e eu começo já com o número 1. Ter um espaço de trabalho. Isto é o mais importante. Independentemente se é uma divisão da casa, convém ser, mas independentemente se é uma divisão da casa ou um cantinho na sala, aquele espaço é o teu espaço de trabalho. Isto significa o quê? Tens de ter um rigor contigo mesmo. A partir do momento que tu entras naquele espaço, fechas a porta, se não consegues fechar a porta, sentas-te ali, metes um headphone com cancelamento de ruído, bem fixe, sim, cancela tudo, está à tua volta. A partir do momento que tu te sentas, acabou. Trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. Isto significa que não podes misturar uma coisa com a outra e ter um espaço só e apenas para trabalhar é melhor. Se aproveitares uma garagem, uma pequena divisão, nem que seja uma pequena dispensa, onde tu podes meter as tuas cenas e trabalhar, é isso que eu aconselho. Ter um espaço ajuda bastante. Se for uma secretária com outras pessoas, onde é uma sala ou qualquer coisa, pá, uns headphones, cancelamento de ruído também ajudam-me bastante. Na dica número 2, vai por aí, tens de perceber aquilo que é trabalho do que é vida pessoal. Trabalho e vida pessoal não se podem fundir e isto é importante. Isto significa que a partir do momento que lá está, tu entras naquela divisão, tem que ser só e apenas trabalho. Se tu sais da divisão, esquece que o trabalho existe. Vive a vida normal e acredita que não é fácil e por isso é que tu tens de ter rigor onde trabalhas. Se tu trabalhas num sofá, na cama, depois vais para a cozinha, estás na sala, não sei o quê, sempre a trabalhar no teu portátil, é até engraçado, mas passado umas semanas, a tua casa será a área de trabalho e isto arrebenta contigo. Por isso, define a área de trabalho e a área pessoal. Ou seja, se tu não estás a trabalhar, evita ao máximo ir para o estúdio, evita ao máximo ir para o local onde tu trabalhas. E isto é muito importante, mas muito importante. Passo número 3, passa por avisar-nos a família ou amigos com quem vivas que aquele é o teu espaço de trabalho. Isto significa que não podem intermeter-se na tua vida profissional na altura que tu estás a trabalhar. É assim mesmo, na altura que tu estás a trabalhar. Se as pessoas têm algo para te dizer que seja urgente, te batem à porta e te digas a casa está a arder, tudo muito bem, eu posso sair. Não é bater à porta, queres ir estender a roupa? Não, não vais estender a roupa. A máquina parou de lavar, não interessa. Fica lá até tu tiras a tua pausa, até tu tiras a tua hora de almoço e aí sim, fazes as coisas de casa. Não confundas o que é vida pessoal e o que é vida de trabalho, vida profissional. Vida profissional é para trabalhar. Chegas ali e trabalhas e a tua proatividade aumenta. Se estás em casa, aí já acabou o trabalho, acabas 5, 4 da tarde, não interessa. Acabas de trabalhar, correio. Faz aquilo que tens de fazer. Até estender a roupa não interessa, espera-te por uns 10 minutos e pumba. Fazes e estendes a roupa. Próximo passo também é mesmo muito importante. Isto também tem a ver com aquela cena de estender a roupa, acredites ou não. Tira as tuas pausas e tira a tua hora de almoço. Tenha um horário regular. Se trabalhasses, imagina, num escritório, se calhar levantavas-te às 7, tomavas um banho e não sei o quê, e depois chegava ali às 10 horinhas, tinhas uma pausa. E depois ao meio-dia, uma hora, tinhas hora de almoço e depois, no fim, trabalhas de algumas cervejas. Em casa tens de fazer exatamente o mesmo. Ou seja, se são 10 horas, podes pôr até o relógio a despertar, que às vezes tu perdes-te em casa, é verdade. Depois o relógio a despertar, às 10 horas, para te dar um toquezinho, epá, é hora de eu fazer pausa. Vais comer alguma coisa, tomas o teu café, 10 minutinhos depois, não é 20, nem 30, nem 40, nem uma hora. 10 minutinhos depois entras e a tua produtividade vai estar aqui. Ou seja, normalmente está aqui, vai estar aqui. Está a ver? Aqui? Aqui? Pronto. Anyway, hora de almoço de igual forma, não tires duas, nem três, nem quatro. Se fosse um trabalho normal, o que é que tu farias? Uma hora de almoço ou duas horas de almoço. Tenta fazer exatamente o mesmo. Se uma hora te chega, faz uma hora e trabalhas e acabas mais cedo também. Por isso também é bacana. Se tiveres horários a cumprir, pronto, faz duas horas na mesma. Mas tenta fazer as pausas como elas merecem ser feitas. Não te desleixes neste aspecto, porque senão vais estar sempre a trabalhar ou então vais estar ali sempre a coisinha e depois é tudo muito bonito. Trabalhas até à noite e não pode ser assim. Próxima dica vai para o pijama. Que eu sei, não me mintas porque eu sei que se tu trabalhas em casa, também já trabalhaste pijama. Eu já trabalhei pijama, a minha parte das pessoas já trabalhou pijama. E esse foi um dos meus erros quando comecei a trabalhar em casa. Porque não podia estar constantemente nisso. Porque chegas a uma altura que o teu cérebro começa a bater mal. Tu começas a bater mal. Se não consegues distinguir o que é trabalho e o que não é trabalho, tu ficas louco. E aquilo que eu aprendi a fazer é basicamente ter o mesmo modo de vida como qualquer outra pessoa que trabalha fora de casa. Eu tento acordar o mais cedo possível. Não tenho esse horário para acordar, mas tento acordar o mais cedo possível. Toma um banho, lava os dentes, toma um pequeno almoço, sente-me em frente ao computador. E por aí fora. Não trabalhes pijama, veste-te porque senão tu estás pijama, no final do dia acabas de pijama e depois vais dormir e depois no dia seguinte tu ficas maluco. Acredita em mim. Não faças isso. Veste-te. Por fim, tenho mais duas dicas para ti. Uma delas é, se possível e se trabalhas sentado, compra uma cadeira decente. Não, não trabalhas no banco da cozinha, nem na cadeira da cozinha porque ela até é bonita e é confortável, está-se bem. Esquece lá isso. Cadeiras gaming, rua com elas. A não ser que tu trabalhas seja stream de gaming, mas mesmo assim desaconselho totalmente. Compra uma cadeira decente. Gasta dinheiro numa cadeira decente. Se tu fosses trabalhar fora, se calhar tu ias ter um carro um bocadinho melhor, se calhar ias ter de levar o carro mais vezes ao mecânico, se calhar ias ter de gastar dinheiro mais em gasolina. Ou seja, pega nesses valores todos que não vais gastar porque estás em casa, investe uma cadeira boa. Uma cadeira com bom apoio lombar, uma cadeira que dê também um suporte na parte de cima e não te esqueças que tu tens de trabalhar de forma direita. Isto significa que a tua secretária não pode estar nem muito acima, nem muito abaixo, tens de estar com a postura mais correta possível. Acredita em mim. Passa meio ano, tu estás bem. Um ano bem estás. Dois começas a sentir. A partir daí, eu estou reventado das costas. Este foi um dos erros. Eu comprei uma cadeira barata, que até era uma cadeira de um estúdio qualquer assim, toda bonitinha. Foi a pior coisa que eu fiz. Uma altura eu investi 350€ numa cadeira, que nem era aquela que eu queria de topo. Não interessa, mas já estei 350€ na cadeira e acredita que mudou a minha vida. A partir daí, só compro cadeiras decentes. E pá, é o teu local de trabalho. É o local onde vais estar sentado 8 horas por dia. Por isso, investe em ti, porque se tu queres te levantar e tu vais sentir as costas a doer bastante. Mas bastante. Outra e última dica, e ficamos por aqui. E eu prometo que vais gostar desta. Que é no final do trabalho, se possível no final. Há quem goste no início, eu prefiro no final. Faz um iogazinho, faz um exercíciozinho. Porque lá está. Tu, mas isto é válido para quem trabalha fora de casa também. Muitas pessoas gostam de ir ao ginásio. Nunca fui muito de ginásio. Goste mais de ioga, relaxante e tal, não sei o quê. E é válido. Porque se trabalhas em casa e vais trabalhar sentado, a maior parte das pessoas que trabalham em casa trabalha sentado, vais sentir. Mesmo com uma boa cadeira, tu vais sentir as tuas costas. Vais sentir os teus ombros. Vais sentir a parte das tuas pernas a doer sem razão aparente porque não fizeste exercício. Por isso, conseguiste fazer uns alongamentos no final do dia. Conseguiste fazer um ioga. O ioga ajudou-me bastante nisso. E sempre que sofro das costas, lá estou eu deitado no chão a fazer um bocadinho de ioga. Por isso, é assim mesmo. Se conseguiste fazer isso, vais ver que a tua vida vai melhorar bastante. Estas são algumas dicas, mas não te deixes ficar por aqui. Se trabalhas em casa ou se já trabalhaste em casa e tens outro tipo de dicas, pá, deixa-me aqui nos comentários. Para além de ver aquilo que se calhar posso vir a implementar aquilo que tu fazes também, vais deixar e dar a conhecer a outras pessoas que estão à procura deste tipo de ritmo diferente, que passaram e é uma mudança bruta na vida. Trabalhar num escritório e trabalhar em casa é uma mudança bruta que as pessoas não têm noção. Nem sempre é fácil, por isso tenha noção que cumpre-se as regras, ser fiel contigo mesmo e acima de tudo tenha rigor naquilo que fazes. Trabalho a trabalho, conhaque a conhaque, separa o trabalho da tua vida pessoal, mas também separa a tua vida pessoal do teu trabalho. E vais ver que consegues fazer os dois como se fosse um outro trabalho normal. Meu nome é Filipe Alves, espero sinceramente ter-te ajudado. Subscreve, se te ajudei, mais vídeos estes vão vir, aquele like é sempre gostoso e lá está, os comentários é para isso que servem. Porta-te bem e é isso, Filipe o Pensador nas redes sociais, em Instagram, Twitter e whatever. Por isso porta bem a esta, em Té e beijinhos, até à próxima. Tchau, tchau.